Mais uma propriedade na cidade de São Pedro, bairro Tanquã Vou estar mostrando para vocês Qualquer dúvida que ficar aqui no vídeo Vocês podem deixar no campo de perguntas que a gente responde E na descrição vai ter todos os detalhes da propriedade Decolado aqui então, está vendo aqui essa cerca aí E aquele riozinho anascente ali É até ali que vai, é uma área de APP Que é a área de proteção permanente São 19 alqueires, 2 Para você que está procurando umas terras aí Nessa região aqui de São Pedro Está aí a oportunidade, tem um preço super bacana Negociável Qualquer dúvida que ficar no vídeo, como eu sempre falo Às vezes no vídeo de alguns segundos, alguns minutinhos É difícil de falar todas as informações A gente vai estar deixando toda na descrição Também vou estar deixando aí o telefone Quer ver sem compromisso, pode vir tomar um café conosco aqui também Vai ser bem recebido Tem bastante área verde, termina ali Onde que começa aquela plantação de laranja Um dos maiores produtores de laranja do Brasil É vizinho dessa propriedade Tá pessoal, está vendo ali É da laranja para cá É bem grande a propriedade Dá para explorar de diversas formas aqui Já tem bastante curva de nível ali E assim, está vendo aquela estrada ali É da estrada para a esquerda aqui Aqui eu vou levantar o gimbal Como eu sempre faço Para você ter uma ideia mais ou menos da região Hoje está um clima meio de chuva aqui Mas olha aqui a Serra do Itaqueri Aqui fica a 180 km da capital paulista 5 rampas de voo livre Balonismo, paraquedismo, aeromodelismo 48 cachoeiras Lugar paradisia Venha conhecer aqui As melhores áreas do Brasil estão aqui nesse local Aqui tem o Complexo das Águas Meio das Sales Geoconde, Água da Juventude Único lugar do mundo que consiste As três águas reunidas E aqui também tem os melhores hotéis do Brasil O Grande Hotel Colina Verde São João Jerubiaçaba Tem muitos hotéis bacanas Gruta dos Anões Venha conhecer Venha tomar um cafezinho Venha passear aqui um dia Chegou até aqui Queria te agradecer na tua presença Se gostou do vídeo Já deixa o like aí E se inscreve para ficar por dentro de tudo Que a gente coloca